Eu tinha três anos, eu peguei uma hérnia entre as minhas pernas e era tão grande que eu não conseguia fechar as perninhas. Ele se desespera e a mãe do dono do mercado, a irmã Jacira, é uma daquelas irmãs do Coque, que tem uma chinelinha que vai arrastando para o salão e fala, sangue de Jesus, ter poder. Você tem a plena noção que ela vai revelar a tua vida. É um raio-x de Deus. Ela vai orar em casa e ela coloca a mão do bercinho que eu dormi e ela fala assim, se Deus está na minha vida, amanhã essa hérnia desaparece. E ela foi embora. No dia seguinte, o papai sempre acordou de madrugada, sempre acordou antes do sol, ele pula da cama, era cinco ou alguma coisa da manhã, e quando ele corre para o berço não tinha mais nada lá. Exatamente como a palavra profética havia sido liberada. E isso é o fator determinante para que ele se aproxime de Deus. Sim, para ele realmente crer no milagre. Perfeito. Por quê? O milagre não salva, mas o milagre tem o poder de nos trazer para o ambiente da salvação. Sim. Muitas pessoas foram impactadas por grandes milagres para então virem a Cristo. Sim. Como consequência desses milagres. A minha casa foi uma dessas. Eles aceitam a Cristo e seis meses depois eu estava pregando a minha primeira mensagem. Eu tinha quatro anos de idade. Quatro anos? Sim. E eu só acredito porque tem gravato. Ai, que bonitinho. Porque eu tenho filhos de cinco anos e eu olho e falo assim, como é que eu pregava, gente? Como é que dá para pregar com quatro anos? Pois então, papai contava histórias bíblicas para mim numa bíblia ilustrada e eu ia guardando elas na memória. Imagina, um processador novinho, né? Não tem informação nenhuma. Sim. Aquilo ali armazena que é uma festa. E aí, um dia meu pastor, pastor Hélio de Camargo, um grande homem de Deus, disse assim, você não quer pregar domingo aqui no encerramento da festividade das crianças? E eu, num ímpeto de uma criança de quatro anos, falei, quero. Minha mãe ficou desesperada, meu pai ainda mais. Porque imagina, é uma criança de quatro anos. Eu estava com um terno roxo. Mãe é uma festa, né? Mãe é fantástico. Um terno roxo. E eu subi numa cadeira para o povo me enxergar do lado do púlpito. E é engraçado, porque perguntam assim, Gapito, você lembra alguma coisa desse dia? E eu não tenho nenhuma memória, a não ser uma memória sensitiva de estar na cadeira e eu sentir que ela não está firme o suficiente. Eu tenho essa lembrança de olhar para baixo e falar assim, eu acho que eu vou cair. Só. Todas as outras memórias que eu tenho é externa, porque eu ouvi a gravação. Sim. Eu preguei, dizem que foi uma boa mensagem. Eu não sei fazer essa avaliação. Era sobre o quê, você lembra? O tema era sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus vertido na cruz. E eu preguei acerca disso, eu desci e fui mamar na minha mãe. De terno e gravata. Então as pessoas iam passando e falaram, boa mensagem. E eu lá, mamando na minha mãe. Porque eu prego desde muito cedo e eu mamei até muito tarde. Eu mamei até os quatro anos e funcionou, né? As vitaminas estão alocadas aqui devidamente. Então eu fui despertado para o altar muito cedo. Muito cedo. Imagina, uma criança de quatro anos. Nossa. E essa é uma pergunta que às vezes eu recebo, em especial de jovens pregadores ou pessoas que querem descobrir sua chamada. Ah, mas você fazia, você sabia o que estava fazendo? Claro que não. Eu só amava estar ali. Sim. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu sabia que era muito bom. Eu gostava da sensação de estar diante de pessoas. Sim. De estar falando de Cristo. Sim. De contar para eles histórias que eu já tinha ouvido. E durante dois ou três anos essa foi minha vida. Você já era comunicativo, assim, expansivo ou não? Era só nesses momentos que você explicava a vontade? Exclusivamente nesses momentos. E até hoje eu sou um pouco isso. Diante das câmeras eu consigo ter uma desenvoltura, ou diante de uma sala de aula, ou para milhares de pessoas pregando em um congresso, numa conferência. Mas no bastidor eu sou muito tímido. E é engraçado, né? Parece ser uma incongruência, mas não. Eu acho que é uma boa mistura. Sim. Então eu sou uma pessoa muito tímida ao ponto de ter dificuldades de comunicação até em alguns casos. Então, por exemplo, só um exemplo bem corriqueiro. Se eu chego num restaurante, eu faço pedido e ele vem errado, eu não peço para trocar. Porque eu tenho vergonha. Ah, ah. Eu vou, molho vermelho, o branco, eu falo assim, é o que eu queria. É sério? Eu sou tímido a esse ponto. Ou é para não querer dar trabalho. Talvez, talvez. Ah, eu só estou aqui, estou com fome e vai receber. Pronto. Os analistas, os terapeutas que estão me assistindo agora estão me analisando de um jeito bizarro, né? Mas não, eu só não quero incomodar, eu fico ali no meu cantinho. E ainda bem que minha esposa é o oposto. Minha esposa é aquela que me defende nessas horas. Então eu sou extremamente tímido. Mas desde muito cedo, 4, 5, 6 anos, quando eu subia ali, tudo fazia sentido. Eu falava, uau, é isso aqui. Esse lugar é muito legal. Muito legal. E eu acho que o ponto de virada, nesse sentido de não ser direito que eu estou fazendo para, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, é com 8 anos, o pastor José Satiro. Ele é um missionário que tem igrejas pelo mundo todo, mas a sua igreja local está em Cucutá, na Colômbia. Ele é um apóstolo da nossa geração, um homem de uma vida extraordinária, de testemunhos poderosíssimos. E ele foi pregar numa conferência de missões na minha igreja. E ele disse assim, quem aqui quer vir para frente para ser um missionário? Eu com 7, 8 anos corri na frente. Vocês já sabiam o que era ser um missionário? Mais ou menos. Ou foi assim, ele está chamando, deve ser bom. Faz sentido, acho que eu vou. E quando eu estou lá na frente, ele aponta para mim e fala assim, sobe aqui menino. E eu subi, ele falou, pega numa mala, pega uma mala invisível. Aí eu peguei na minha malinha invisível. Ele falou, se despede da igreja. E minha igreja estava lotada. E eu fiz assim, ó. Aí ele, igreja, se despeçam dele. E a igreja fez assim para mim. E meus pais lá no meio. Minha mãe chorava de se acabar. Ele falou assim, vejam esse menino, porque vocês vão vê-lo ir muito longe. Você vai carregar muitas malas. Você vai tomar muitas viagens. Vai, saia pelo corredor. Vai, se despediram da igreja. E eu fui, se despediram da igreja. E Deus tomou aquilo. Deus levou a sério aquilo. E é interessante, porque nesse mesmo recorte temporal, papai fez uma oração muito séria. E papai me entregou no altar como Abraão entregou a Isaac. E eu me lembro nitidamente que nós fomos ministrar a palavra numa cidade chamada Piraju, aqui no interior de São Paulo. E Deus tomou uma profetisa cega, esposa do pastor local na época. E ela disse exatamente isso. Ouvi a tua oração, ó meu pai. Ouvi a tua oração. E aceitei. Você vai querer ter o dia dos pais com teu filho. E não vai poder. Você vai querer passar Natal com teu filho. E ele vai estar longe. Aproveite e carregar as malas dele agora, porque daqui a pouco ele irá. E você não poderá acompanhar. Deus de fato tomou aquilo como verdade. Tanto a oração de papai, quanto essa minha despedida com uma mala invisível para a igreja. E é até interessante, porque esses dias eu estava no aeroporto de Foz do Iguaçu. E eu quase caí para trás, porque o pastor José Satírio estava lá. Tomando um cafezinho tranquilo. Ele já é um senhor hoje. E eu me aproximei dele, me identifiquei. E contei esse trecho do meu testemunho. E foi um momento muito especial. Ele se emocionou, eu me emocionei evidentemente. E foi muito, muito legal. E esse foi o começo da nossa trajetória. Sim. Obrigado. Sim. E o próximo. E aí E aí E aí Obrigado.